Então, essa aqui é o vídeo 14, vou falar sobre as vibrações numa membrana circular, ou seja, vou resolver o problema das vibrações de uma membrana, que é achar qual é a função que descreve o movimento em cada ponto de uma membrana. Isso é uma aplicação direta das equações de Bessel, que a gente vem estudando. Então, o que eu vou fazer é simplesmente explicar a resolução que tem no Butikov. Eu vou fazer igualzinho como está no Butikov, só que eu vou explicar os detalhes de forma que qualquer pessoa possa entender. No meu livro, a minha versão está na página 366. Então, você tem uma membrana, como o pandeiro, com a extremidade fixa e aí ela fica vibrando. Então, o nosso problema é achar como é que ficam as vibrações. Então, para isso, nós vamos usar a equação de onda em duas dimensões. É o tipo de Laplaciano, só que o Laplaciano com duas dimensões. Só tem x, a derivada em x e a derivada em y e a derivada no tempo, certo? É uma equação de onda bidimensional. Então, como é bidimensional aqui, tem o raio e o ângulo θ. A gente, né, é melhor escrever em coordenadas cilíndricas, com o raio e θ. A altura não vamos usar. Essa altura não vamos usar porque a altura é a variável dependente. Então, o Laplaciano em coordenadas cilíndricas, nós vimos naquela parte do vídeo sobre coordenadas curvilíneas, que é dessa forma, usando os H lá, né? Então, como o U é função de R, θ e T, não é função do Z, então some esse termo. Então, a parte do Laplaciano fica aqui, só em duas dimensões, né? O raio, que é a distância ao centro, e o ângulo θ. E a parte temporal. Aí é dado o problema das condições iniciais, inicialmente, como é que estava a membrana, né? Por exemplo, se você bate, quando você bate inicialmente no centro da membrana, então se você bater no ladinho, não no centro, mas mais por um lado. Então, conforme a situação inicial, vai ficar diferente. E também dá a velocidade inicial em cada ponto da membrana, tá vendo? No tempo t igual a zero, a derivada de u e com relação a t, como é que fica? Então, a velocidade inicial depende do raio e do ângulo θ. Então, esses dois são dados. E também o contorno é fixo, né? Isso daqui tá fixo. Então, aqui é a parte inicial de respeito ao tempo. Então, com relação ao raio, quando o raio for igual a A, Azinho, então tá largo no aro, né? Então, não vibra, é zero. Certo? Então, pra resolver isso, a gente vai usar aquele processo de separação de variável em versão adulta. Você pega e considera o u igual a uma função só de r, vezes uma função só de θ e uma função só de t. Aí, substitui na equação. Aí, aqui é a derivada só do tempo, com relação ao raio, né? Então, só entra aqui o errão, o θ e o tz fica fora. Aqui deriva só com relação ao θ e aqui deriva só com relação ao tempo. E o que é que faz em seguida? Padrão, né? Tem que saber. Em seguida, divide tudo por r, θ e t. Aí, cancela, né? Aqui vai ficar errão. Tá vendo esse termo aqui? É tudo função só do raio. Aqui, cancela o r, θ, né? Fica o θ e aqui, cancela o r, θ e aqui fica o θ e aqui embaixo. Então, aqui é função só do θ. Então, no nosso problema, a gente só tem duas constantes, que é o C, que é a velocidade da onda, e o A, que é o raio da membrana. Então, todos os outros parâmetros que aparecerem são parâmetros arbitrários. Então, ele pode ter vários valores. Então, aí a gente faz da forma padrão. A parte que depende do ângulo θ, a gente quer que seja uma solução tipo seno e cosseno, porque quando girar de 360 graus, volta para o mesmo valor de antes. Então, vamos botar isso igual a menos 1m². Aí a solução fica assim, tipo seno e cosseno. A parte temporal também, a gente não quer que dê um exponencial, que cresça exponencialmente com o tempo, porque se crescer, então vai para infinito, aí o pandeiro explode. Então, vamos querer que seja a função tipo seno e cosseno com o tempo também. Então, vamos botar isso daqui sendo o menos K². Como tem o C, aqui tem o C², passando para o lado de K, fica dessa forma. E o Kc, o K fica sendo o número de onda, né? Essa é a velocidade da onda. Então, Kc é o ômega. A gente representa como ômega, o ômega sendo Kc. Então, aí o Butikov, ele escolhe como solução aqui, em vez de botar senos e cossenos, ele bota elevado a mais ou menos de ômega T. Então, se for seno e cosseno, dá o mesmo resultado. Eu vou mostrar para vocês que é a mesma coisa, certo? Aí, substituindo aqui na equação, a parte aqui do θ, ficou menos m², aqui ficou menos m². Isso daqui é menos K², C², o C² cancela, menos K menos da mais fica assim. Aí, você multiplica tudo pelo Errand, chega nessa equação, que é justamente a equação de Bessel, certo? Então, a parte radial da vibração da membrana vai ser descrita por funções de Bessel. Então, vamos lá. Então, se a solução geral dessa equação é uma constante vezes uma solução fundamental, mas outra constante vezes a outra função fundamental. A gente viu que as soluções fundamentais são a função de Bessel normal e a função de Neumann. Acontece que a função de Neumann no zero vai para menos infinito. Então, se essa parte aqui entrar, a membrana vai para menos infinito, bem no centro dela, né? Que não faz sentido, não tem sentido físico. Então, nós vamos fazer o C² igual a zero, para que fique só essa parte de cá. E também tem a restrição que, no aro, a membrana não se move. Quando R for igual a A, é zero. Então, quer dizer, botando aqui R igual a A, vai dar, isso daqui tem que ser zero, então, esse Ka tem que ser uma das raízes da função de Bessel. Então, o Ka vai ser um alfa MN. Alfa MN quer dizer que é a raiz enésima da função JM. O N começa do 1, quando o N1 é a primeira raiz, o N igual a 2 é a segunda raiz, assim por diante. Então, a parte temporal é essa, né? Que aí o ômega, então, é o KC, o K, então, é um K de MN, que é isso aqui. Então, as frequências ômega são dadas por isso, né? Onde os alfas, né? O C e o A é dado. E os alfas são as várias raízes da função de Bessel. Aí, o Boticófus usou isso daqui, né? E ele diz assim, como essa função deve ser real, então, esse coeficiente deve ser o completo conjugado um do outro. Porque, se o número é real, o conjugado dele é ele mesmo, certo? Então, o conjugado desse aqui, se tu pegar o conjugado, tem que dar ele mesmo. Então, o conjugado do A vai dar o A barra, o conjugado do E vai dar menos I, tá? Isso daqui. O conjugado do conjugado dá o A, e o conjugado do menos I aqui vai dar mais I. Então, você vê que o conjugado dele é ele mesmo, então, isso representa realmente a função real. Agora, eu vou explicar para vocês que isso daqui, se você tivesse escolhido aqui, ó, cosseno e seno, daria isso aqui a mesma coisa. São duas representações diferentes da mesma coisa, certo? Porque aqui, se você pega o cosseno e usa aquela relação de Euler, cosseno é elevado em teta mais L menos I teta sobre 2, e o seno é a diferença sobre 2I, aí, se você coloca em evidência os exponenciais positivos, aqui, esse exponencial do mais I ômega, aqui é o menos, né? O mais do lado de cá, tem o A sobre 2, aqui B sobre 2I, mais 1 sobre I é menos I, então, fica menos I sobre 2, 1 sobre I é menos I. E a parte do exponente negativo, fica o A sobre 2 aqui, e aqui menos 1 sobre 2I. O I embaixo é menos I em cima, então, menos com menos fica mais. Então, isso aí. Então, você chamando isso aqui do A, isso daqui é o conjugado do I cá, tá vendo? Então, é a mesma coisa. Então, é isso. Certo. Então, a nossa função vai ficar assim, quer dizer, se tem a parte radial, é uma função de Bessel, a parte angular é cosseno e seno, e a temporal também é cosseno e seno. Então, vai ser o produto das três, certo? Produto das três. Mas aí, como para cada M, e cada N que você colocar isso aqui, é solução. Então, a soma das soluções também é solução, então, a gente faz uma somatória em todos os N possíveis, em todos os M possíveis, né? Do produto das três. Então, tem a parte do cosseno, a parte do seno. Aí, eu fiz uma alteração, porque quando você faz o produto aqui, teria AM com índice só, vezes o AMN. Aí, eu estou renomeando isso do AMN. Esse é isso. E o BM vezes o AMN, eu estou chamando do BMN, certo? Porque não faz sentido botar uma constante arbitrária, vezes outra constante arbitrária. Constante arbitrária, vezes constante arbitrária, continua sendo constante arbitrária. Certo? Então, aqui é a solução. A solução é essa. Só falta achar agora quem são os coeficientes A e os coeficientes B. Para isso, a gente usa as condições iniciais, né? Quando o tempo T igual a zero, é dado, é U zero, uma função de R teta que é arbitrária lá. Sei que você sabe qual é. Então, substituindo T igual a zero aqui, esses exponenciais vão dar um, elevado a zero, dá um, aqui, aqui. Então, fica A mais A barra e a parte de baixo é B mais B barra, certo? Só substituir T igual a zero. E chamei U de U zero, né? Então, vamos usar isso aqui. Aí, a outra, sim, aí, a partir daqui, aqui é como se você tem uma expansão em série de Fourier, então, você tem aquelas relações de ortogonalidade do problema do oscilador harmônico. Então, aqui, cosseno, o integral do período de cosseno com cosseno dá pi se for igual, se não for igual, dá zero. Seno com seno também dá pi. Seno com cosseno misturado os dois dá zero sempre. E cosseno, se um dele for zero, né? Se aqui for zero, a integral do cosseno no período dá zero. A não ser que o L seja zero. Se ele for zero, vai dar integral de dθ, que vai dar dois pi. Então, vai dar dois pi se for zero. Então, quando o índice for zero, aí tem um dois aqui na frente, certo? Quando for calcular o A zero, vai aparecer o dois na frente do pi. Eu não vou fazer as contas tudo de novo, não. Então, presta atenção, né? Quando o M não for zero, é pi. Mas, quando for o M zero, o A zero, vai aparecer um dois pi aqui. Então, e tem também a relação aqui de ortogonalidade do problema da equação de Bessel. Aqui são relações de ortogonalidade da equação de onda, né? Equação de onda não, da equação do oscilador harmônico. Que todas elas, né? A equação do oscilador harmônico é um tipo de Sturm-Liuville, e a equação de Bessel também é típico de Sturm-Liuville. Então, cada equação de Sturm-Liuville tem sua regra de ortogonalidade, né? E tem suas expansões em séries. Série de seno, cosseno e série de função de Bessel. Então, aí eu vou usar essas relações para achar esses coeficientes aqui. Eu pego, vou usar essa do cosseno primeiro, certo? Cosseno com cosseno. Então, multiplico por cosseno de M linha aqui e integro em θ. Aí vai ficar aqui, cosseno de M com cosseno de M linha, né? Integro em θ. E esse daqui já sei que dá zero. Cosseno com cosseno dá zero sempre. Então, eu não vou nem botar para não tomar espaço. Nosso quadro negro aqui é pequenininho. Então, essa integral daqui vai dar o delta. Só vai valer, vai dar pi quando M linha foi igual a M. Então, aqui tem a somatória em M de zero infinito. Só quando M foi igual a M linha que não vai dar zero. Então, vai aparecer tudo que é M aqui vira M linha, tá vendo? E aparece o pi multiplicando aqui. Aí tem agora a relação de ortogonalidade das funções de Bessel. Você multiplica por um R, né? Integra aqui. Tem que ser o mesmo M mais os Ks que são diferentes. Então, só não dá zero quando os Ks são iguais e dá essa relação aqui. Então, eu tinha chegado nessa. Esse aqui foi o resultado que eu obtive no slide anterior. Então, eu multiplico agora pelo JM linha com N linha, né? Ah, isso daqui é chamado de expansão Fourier-Bessel. É quando você faz uma expansão em série, mas em vez de ser expansão em série de cossenos, a expansão insere em funções de Bessel. É chamada expansão Fourier-Bessel. Quer dizer, isso daqui está expandido em uma série de Bessel, Fourier-Bessel, e eu quero achar os coeficientes. Então, aí eu multiplico os dois lados pelo JM linha do alfa N linha e integro... Aqui tem o R multiplicando também e integro em DR. Aqui é o R. Integro em DR. Então, vai ficar isso aqui, né? Multiplicado JM linha do alfa com o N linha, o R, integro em DR. Aí, isso daqui só vai dar igual quando esse K foi igual a esse K, ou seja, quando o N foi igual a N linha. Então, todo o N que tem aqui vira tudo N linha, certo? E aparece até o Pi além do Pi tem isso aqui multiplicando. A2 sobre 2, o J do M linha mais 1 ao quadrado do K de A. K de A é o alfa de M linha e N linha, né? Então, agora... Era dada essa relação. Eu vou usar agora a derivada, porque o anterior eu achei usando somente a função inicial, né? O inicial. Agora, usando o zero, o V zero, a velocidade inicial. Então, primeiro eu derivo no tempo. Aqui caiu I ômega, tá vendo? Aqui é menos I ômega, vai cair o menos aqui. Aqui é a mesma coisa. Aqui caiu I ômega, e aqui caiu menos I ômega. Então, a derivada é essa aqui. Agora eu faço T igual a zero. T igual a zero, aqui fica só... Fica A menos A barra, né? Ela é exponencial da 1. E aqui B menos B barra. Então, isso daqui, no tempo T igual a zero, é a velocidade inicial, o V zero. Aí eu faço a mesma coisa que antes. Pego o... cosseno, né? Multiplico por cosseno de M linha, integro. Então, ela só vai sobrar isso aqui. Isso aqui vai dar zero mesmo. Aí aqui vai dar pi, quando os M forem iguais, né? Então, isso daqui é esse. Então, a somatória M vai sumir, só vai sobrar o M igual a M linha. Então, tudo que é M vai virar M linha, né? E vai ter um pi aqui na frente. Então, ficou isso aqui. Aí agora eu uso a ortogonalidade das funções de Bessel. Multiplico pelo J com N linha. Está vendo aqui a N? Aqui é N linha. Lá de cá fica isso, né? Multiplico pelo R também, integro o IR, de zero até A, né? Que é o tamanho do ar. Então, isso daqui, essa integral, vai dar o delta de N, N linha, né? Então, todos os N vão virar N linha aqui, N linha. E vai dar aquele valor lá. O pi ao quadrado sobre 2j, do M linha mais 1 ao quadrado, né? Então, eu achei duas relações. Aqui. Do V zero, achei essa aqui. E do zero, achei essa aqui. Aí, com isso, eu quero achar os AM e N, certo? Então, aqui tem, esse lado aqui é parecido com esse, só que aqui tem o I vezes ômega de M e N. Então, eu passo para o outro lado, fica assim. Então, está vendo? Esse coeficiente aqui é igualzinho a este. Eu quero achar esses dois. Então, eu somo. Se eu somar, né? Esse dois aqui cancela, porque fica duas vezes. Esse daqui some, esse cancela com esse. Então, daqui eu acho o AM e N, que vai ser, né? Esse dois aqui cancelou, porque somando ficou um aqui. Somando fica duas vezes, né? Então, cancela com dois. Pi A dois, esse aqui. Então, vai dar U zero, menos I V zero sobre o ômega N, e o resto aqui tudo igual. Certo? Então, aqui achei um coeficiente. O outro coeficiente, uma barra, é o conjugado desse. Ou seja, aqui vai ser mais. É fácil de ver. Se você somar, diminuir esse menos esse, aí vai achar uma barra, né? Porque aqui, diminuindo aqui, com menos fica mais. Mas aqui vai ficar mais também. Então, vai ficar mais aqui. Então, está achado. E, quando o M for zero, lembre, né? Que o pi, o pi que aparece aqui na conta, vira dois pi. Então, onde tem pi aqui, fica dois pi. Então, aqui é o zero. Aí, falta achar os bs agora, né? Achamos dois coeficientes, falta achar os coeficientes dos bs. Então, veja bem, o zero era dado por essa equação, o vi zero era dado por essa. Então, foi dessas duas equações que achei os a's, né? Então, para achar os bs, veja que aqui, isso daqui tudo, é igual a isso daqui, com a diferença que aqui tem cosseno e aqui tem seno. Esse termo aqui também tem ômega, aqui tem ômega, tudo está igual, só que onde é cosseno virou seno. Então, é só trocar. Aqui no A, onde tem cosseno, eu boto seno. Então, o bmn fica, essa expressão toda, cosseno do lugar do cosseno, certo? E aí, não preciso calcular o b0, porque o b0, né? O b, quando o m for zero, dá seno de zero, seno de zero é zero. Então, não entra. Então, achei aí todos os coeficientes, tá legal? Então, com isso, o problema está resolvido. Tem uma solução, né? Agora, eu quero ver os nodos, os nós, onde a membrana não vibra, onde a membrana fica parada. Por exemplo, por analogia com a corda. Cadê o mouse? Então, para um tempo fixo, onde a membrana fica parada, quer dizer que mesmo tempo passando, para qualquer tempo ter, ela vai ficar parada o tempo todo. Então, desconsiderando isso daqui, levando um tempo fixo, um tempo qualquer, por exemplo, ter igual a cinco segundos, três segundos, o que seja, isso daqui vai ser uma constante, porque o tempo está fixo, né? Então, ficou essa constante aqui, e esse é uma constante aqui. Aí, eu quero saber, independente do tempo, onde são os pontos, que para qualquer tempo fica parado sempre. Por exemplo, no caso da corda, que é um problema unidimensional, a solução fica em termos de centros e cosseno, né? Então, você tem, por exemplo, a corda pode vibrar assim, corredor de extremos preso, né? Pode vibrar assim, né? Outro modo de vibração, outro modo de vibração. Então, na verdade, quando a corda vibra, ela vibra assim, uma soma de todos os modos de vibrações. Aqui tem vários modos fundamentais, né? Cada um tem o seu número de ventres aqui, né? Um ventre, dois ventres, três ventres, assim vai. Aí, a forma que ela vibra, no fim das contas, é uma soma de tudo isso aqui, seria esse preto aqui, né? Quer dizer, não é tão exagerado. Aqui está bem grande, porque se botar pequenininho, vocês não vão enxergar. Então, é dessa forma. Então, essa distribuição, o tamanho de cada um dos modos é que diferencia o timbre. Por exemplo, a voz de uma pessoa do que a voz da outra, a voz da pessoa do que o instrumento musical, certo? Apesar de dar a mesma nota. Então, é isso que distingue. Então, com a membrana vai ser a mesma coisa. Então, aqui, sobre, no caso da corda, de timbre, dessas coisas, eu escrevi um artigo, tem aqui nesse blog, o Ventarola, né? Você tem uma olhada lá, que está bem interessante. Só tem um problema lá, que lá fala que o cravo bem temperado de bar é feito para deixar os intervalos todos iguais. Mas eu tenho um amigo cravista, e um que produz cravo, Hermes e William, que eles disseram que não, que no tempo do cravo bem temperado, eles não botavam os intervalos musicais todos iguais. Mas isso não vai cair na prova, vou deixar para lá, vou continuar falando da membrana. Então, no caso da membrana, para um ponto fixo, um tempo fixo, o movimento dela fica dessa forma. Então, como é que fica o modo de vibração? O M começa do zero, porque são as funções de B, vezes o J0, J1, J2, etc. Mas o N começa do 1, porque o N está contando a raiz, é a primeira raiz, a segunda raiz, etc. Então, por exemplo, o modo com 0,1, M igual a 0, N igual a 1. Você coloca M igual a 0 aqui, cosseno de zero dá 1, cosseno de zero dá 0. Então, o U vai ficar, vai se mover dessa forma, a altura da membrana, né? Então, vai ser somente a função de B, vezes uma constante. Aí, veja, o J0 é o único que no centro, o J0 é a única função de B, que o 0 não é 0, ela é 1, né? O J0 de 0 é 1. As outras, não, o Jm, se o M for diferente de 0, e o Jm de 0 é 0. Então, vai assim, quer dizer, não depende do ângulo, né? Porque você vê que não apareceu o ângulo, o M igual a 0 aqui sumiu os ângulos, né? Então, em todas as direções, a vibração vai ser a mesma e quando o R for igual a A, vai dar a primeira raiz. Então, a primeira raiz, sem vibração nenhuma, vai dar bem no ar. Então, vai ficar vibrando assim. Também está exagerado, né? A membrana não vibra com essa amplitude toda. Aí, o segundo modo de vibração, por exemplo, tem muitos, então, eu vou fazer só o 1. 0, 2. Se for 2, quer dizer que vai pegar a segunda raiz. O 2 é a segunda raiz. E o 0 continua, né? Aqui, o B some, não depende do ângulo, porque o M é 0. Então, vai ser dessa forma, mas agora, é a segunda raiz. Então, quer dizer que vai, aqui, quando o R for igual a A, vai pegar a segunda raiz, da função de Bessel, certo? Então, aqui é a segunda raiz, então, vai ter a primeira raiz. Aqui, nessa raiz, vai dar 0, né? Na função radial de Bessel. Esses números aqui, vem daqui, dessas relações. Então, esse C sobre A é constante, né? C é a velocidade da luz, e o A é o raio da membrana. Então, esses números aqui, são as relações entre os alfas. Lá no Butikov, tem a relação de alguns dos primeiros, é... das primeiras raiz da função de Bessel, e se você acha fácil. Então, vai ficar dessa forma, fica assim, ó. Tá vendo? Então, existe um círculo aqui, que fica parado, não sobe nem desce. Aí, com uma função J0, você vê que o centro, fica vibrando com amplitude alta, né? Outro, o 1, 1, o modo 1, outro modo de vibração, Então, M é 1 e N é 1. Se é M é 1, agora tem o cosseno e tem o seno, né? Então, vai ser dessa forma. E também é a primeira raiz. Então, vai ser assim, né? Agora, veja bem, o cosseno do ângulo, quando o ângulo for 90 graus, o cosseno é zero, 270 também é o cosseno é zero. Então, tem essa vibração, que é do lado do cosseno, e tem esse modo de vibração, que é isso aqui, da parte do seno. lembra que é tudo soma, então aqui é soma também, mas são coisas independentes, são modos independentes, tem esse modo e esse modo. Então, eles são parecidos, né? Um é o outro gerado de 90 graus, então fica assim, né? Você vê essa linha daqui, ó, não se mexe, um lado sobe, outro lado, quando sobe, o outro desce, né? Então, esse é o outro modo de vibração. O 3,1, está pegando, M igual a 3, né? Então, continua sendo a primeira raiz, mas agora 3, tem 3 aqui. Então, quando tem 3, aqui, a 30 graus, 3 vezes 30, 90, cosseno 90 é zero, então nesse ângulo aqui não vibra, fica zero o tempo todo. 90 graus também, 90 vezes 3, 270, cosseno de 270 é zero, não vibra, certo? então fica dessa forma. E o do seno, fica assim, né? Você pega 60 graus, 60 vezes 3, 180, cosseno de 180 é zero, então isso aqui, essa linha, ao longo dessa linha aqui, não tem vibração nenhuma, certo? Então ela vai ter assim, 3, máximo, 3, mínimo, né? Vai ficar oscilando assim, ó. Então essa linha daqui está parada, né? Essa linha daqui também, e essa linha daqui. 3 linhas que não mexem, são os 3, né? Os 3 no outro, ele fica oscilando, dessa forma. Está bem exageradão, Então é claro, quanto maior o número de oscilações aqui, como é que é? Quanto maior a frequência, menor a amplitude, porque aí, você está com, como é que chama? O couro do gato esticado lá, então ele vai esticar, ele não vai poder ficar fazendo muito zigue-zague, com muita amplitude, né? Ele está preso. Então quanto maior o número de zigue-zague que ele faz, menor fica a amplitude, então quanto maior a frequência, menor a amplitude. Então esses gráficos aqui, eu peguei aqui nesse site, né? Lá fala legal sobre isso aqui, recomendo que vocês dão uma olhada, essa aula lá, da USP de São Paulo. Então aqui. Então esses são alguns dos modos, né? Então tem infinitos modos de oscilação, no fim das contas, a membrana vai oscilar como uma soma de todas essas oscilações, né? Sendo que a distribuição de amplitudes é que vai caracterizar o timbre, pode ser que essa amplitude aqui seja grande, maior que essa no instrumento, no outro instrumento, essa amplitude fica maior que essa, né? Então é isso aí. Aí vamos ver agora as erradas. No vídeo 2, um rapaz chamado Gabriel botou uma nota lá no vídeo avisando que em 1931 tem um erro, porque você está fazendo essas contas aqui, né? Aqui está N de L, você vê que aqui só tem L, não tem N nenhum, então o N não pode ser definido. Na verdade, quando se faz essas contas aqui, essa integral aqui, vai dar um delta de NL, então o L fica igual a E, o N fica igual a L, então na verdade aqui é tudo L, tá? Então o correto é assim. Muito bem, então estudem, façam as contas, estou tendo o dia da semana, 100 minutos para estudar esse vídeo e fazer todas as contas, resolver tudo isso, até entender, conseguir fazer tudo na cabeça, certo? Qualquer dúvida, bota embaixo, se tiver alguma coisa errada, também vão alertando, que é para facilitar todo mundo olhar e conseguir entender. e... E... Obrigado.